Olha só, eu estou tentando seguir uma linha de raciocínio dentro das obras do Paz para vocês não se perderem. Então, vou seguindo, tipo assim, artistas que trabalharam juntos, artistas que trabalharam dentro do mesmo, do mesmo, assim, ai, como é que é, do mesmo segmento, tá? E o Walter Franco, ele trabalhou nessa época da ditadura, ele foi da época do movimento Tropicália, só que ele não participou da Tropicália. Ele é um artista que ele não quis participar de nenhum movimento, mas ele foi um artista de protesto, tá? E aí eu escolhi ele dentro dessas obras do Paz e o nome da música é Me Deixe Mudo. Essa música é uma música que vocês vão odiar, vocês não vão gostar, tenho certeza, porém, quando vocês começarem a ver a contextualização, talvez vocês tenham um pouquinho de afinidade com ela. Mas, eu indico que coloquem na playlist de vocês e se obriguem a ouvir para poder, na hora do Paz, quando vocês forem fazer o Paz, ter facilidade, tá bom? Tá bom. Gente, não desiste dessa aula, tá? Por favor. Olha só, a música do Walter Franco é uma música marginal e, por ser uma música marginal, ele é considerado maldito, ele faz parte dos músicos malditos. E, para a gente falar dos músicos malditos, a gente tem que entender dos estilos de músicas. Nós temos três estilos, o estilo erudito, o estilo popular e o estilo de massa. Quem arrisca dizer o que é o estilo erudito? É tipo clássica, aquela música. Exatamente. Isso, é uma música clássica. É aquela música feita dentro de instituições, uma música intelectualizada, né? Uma música requintada. E uma música popular? Ah, eu não sei. É aquela que fala da população. Eu não sei. Mais ou menos isso. É uma música que fala do cotidiano das pessoas. É aquela que é mais MPB, não é? Tipo assim, mais... Raquel, não dá para ouvir. Mais MPB, sim. Mais acessível. Posso dizer acessível? Tipo, uma música mais acessível. Sim, acho que sim. Mas a música de massa, ela... MPB, eu daria só para o Brasil, né? Então, mas a música de massa, ela também não é acessível? Sim, mas é, por isso que eu não quis falar essa palavra. Para mim, a de massa é mais periférica. Eu penso isso. Eu acho que a popular é que ela traz uma mensagem, tipo, da... O cotidiano das pessoas. Vamos fazer um combinado? Desliga os microfones. Vem cá. E liga o microfone só aquela pessoa que for falar. Por favor. Lucas, eu consigo ver eles aqui? Tá só... Se a gente ligar a câmera, sim. Rapidinho, tá, gente? É só você sair do... Ele apareceu no jornal da escola. Entre vários alunos, do 9º ao 3º ano, foi selecionado só algum só. Algumas produções foram compartilhadas com a professora Camila. Nestas, evidenciou o sucesso crítico dos adolescentes, que foi expresso em poema, como fez Milena Mendes. Pintura em aquarela, trabalho... Essa aqui trabalha de Lorena Alves. Ilustração crítica... O cartão informativo de Gabriela e Cristine. E Charles demonstrando o antagonismo do isolamento no cotidiano de milhares de famílias. Idealizados por Iago Souza, que é essa aqui, e Ariely Vale. Olha a minha obra aqui com o poema. Apareceu. Legal. Obrigada, Felipe. O telefone. Muito. Oi? Eu tenho vídeo de vocês. Então, obrigada. Gente... Oi, Lê. Então... Ligue no microfone. Consegue me ouvir? Eu ouvi tudo. Sim, senhora. Tá, vou dar a resposta então, tá? A música popular é o seguinte, é aquela música que vai trabalhar a cultura de um país, tá? É uma música, por exemplo, regional, é uma música folclórica, é uma música mais centrada para características culturais. E a música de massa é uma música que vai atingir toda a camada da população, tanto a camada pobre quanto a camada rica. É uma música de bem de consumo. Ela vem para a gente após o período da industrialização, né? Quando surge aquela questão do... Da escola de Frankfurt, dos bens de consumo, da indústria cultural, tá bom? Então, é uma música que ela não requer... Para ela, não tem intenção de agregar valor. Ela não tem intenção de ser uma boa música, uma música de qualidade. Não significa que não tenha qualidade. Ela pode ter qualidade, mas não é a principal intenção. A principal intenção dela é o quê? Custo, benefício, tá bom? Valor, dinheiro. A música popular, não. A música popular, ela tem a intenção de agregar valores culturais, tá? E a música erudita, agregar conhecimento. Por exemplo, é uma... Você desenvolver uma técnica nova, Escrever uma nova forma de criar uma composição, uma harmonia, tá? É isso. E os malditos, eles eram compositores extremamente inteligentes. Eles faziam parte da música erudita. Eles entendiam muito de harmonia, de composição. Mas eles não queriam participar dessa música... Dessa música presa, dessa música conservadora. Eles queriam inovar. Eles queriam agregar a música popular. Aquela música regional, né? Trazer coisas do nosso país. E aí eles ficavam entre esse meio termo. E eles repudiavam tudo que fosse de música de massa. Eles não queriam de jeito nenhum participar da música de massa. Então, eles eram artistas independentes. Por que que eram artistas independentes? Porque se eles fossem para as gravadoras, Eles se tornariam artistas da música de massa. Por que que... O que que é a gravadora? A gravadora são meios de comunicação Que vai expandir a sua música Para o maior número de pessoas, né? E não é isso que eles queriam. Eles queriam, assim... Ah, quem vai buscar a minha música São as pessoas que realmente têm interesse na minha música. São pessoas que entendem a minha música. Que gostam da minha música, tá bom? Passa. Então, tá aqui a... Oi. O objetivo deles, essas independentes, era tipo... Não, o objetivo deles não era o dinheiro. Era isso. Para as pessoas terem conhecimento das músicas deles. O que eles queriam dizer, essas coisas. Oi, pode repetir. Tá bem baixo o som. O objetivo do auditivo, então, não era conseguir dinheiro. E sim, com que as pessoas escutassem os estilos musicais deles. Isso. O objetivo dele, principal, não é o dinheiro. O objetivo dele é trazer um pensamento. Uma crítica para a sociedade. Entendi. Obrigada. Nada. Aí, na música marginal, né? Ocorreu imediatamente após a Tropicália. A Tropicália, ela ocorre, né? No período da ditadura, ali no final da década de 60. E aí, no final da Tropicália, em 1970, em função da censura imposta pela ditadura militar. Ou seja, eles continuam seguindo um padrão de música de protesto. Participavam intelectuais, professores, universitários. Novamente, vai manter quem? Aquelas pessoas que têm acesso à cultura, que têm acesso ao conhecimento. Não vai ser qualquer pessoa. E elas buscam meios alternativos de difusão cultural. Por que elas buscam meios alternativos? Porque elas não vão buscar as grandes gravadoras. Porque elas não querem participar dessa massa da sociedade. Elas querem participar daquele meio intelectual, né? À frente desse movimento está a literatura. Então, começa com a literatura. E a literatura, ela não é aceita por algumas editoras. Mas depois ela é aceita. E como ela fica à margem dessas editoras, aí surge esse nome marginal. E quando dão esse nome marginal para os artistas, eles acabam ficando desfavorecidos, né? Acaba virando um termo pejorativo para eles. E que acaba diminuindo a carreira deles. Ao invés de melhorar a carreira desses artistas, eles acabam afundando um pouco na carreira deles. Os músicos, como eu falei, eles têm bastante conhecimento em harmonia, né? São artistas formados na música erudita, que se distanciam do padrão acadêmico. A letra e os elementos musicais são tão importantes como a música. Porque dentro da música, nós temos a letra, né? Que faz parte da literatura. E nós temos a melodia, a composição musical e a harmonia, certo? E esses dois, eles se juntam. E aí, em algumas músicas, são feitas primeiras as letras e depois as melodias. E outras, às vezes, nós fazemos primeiras as melodias e depois encaixamos as letras, tá? Criticavam o conservadorismo e a violência da sociedade. Então, por que a violência da sociedade? Porque vinham no período de ditadura, né? Era anticomercial, eles não aceitavam essa questão da massificação, da arte como produto de bem, de consumo. Não, eles não queriam isso. Eles queriam a arte como algo para ser pensado, para ser analisado, para ser criticado, que fosse algo inovador, provocador. E não, por exemplo, eu compro um quadro porque aquele quadro me reflete alguma coisa, porque aquele quadro me traz uma sensação. E não porque eu vou comprar um quadro para botar na minha parede e falar que eu tenho um quadro do Picasso. Essa era a questão deles. As gravadoras, elas desprezavam esses artistas. Para elas eram indiferentes, porque para as gravadoras, elas não gostavam desses artistas, porque a população não estava acostumada com esse tipo de arte. Então, para a gravadora, não era interessante ter esse artista, porque você contratar esse artista era sinal de falência, de poucas vendas. Então, as gravadoras não tinham interesse nenhum nesses artistas. E aí, esses artistas eram independentes. Os elementos dos artistas eram experimentais, como eu falei para vocês. Apesar deles terem conhecimentos acadêmicos, eles queriam inovar. Então, eles buscavam formas de inovar dentro da música, através de... dentro da música clássica. Quais são os instrumentos que usa? O violino, um instrumento de sopro. E aí, ele passou a colocar, por exemplo, no lugar do violão, a guitarra elétrica. No lugar do piano, o órgão elétrico. E assim foram mudando, tá? Então, eles agregaram coisas das vanguardas. As vanguardas, por exemplo, dentro da música, vou explicar para vocês, quando vocês retornarem para as aulas presenciais, que é na harmonia, segue um padrão dentro da música clássica, né? Para que o som seja agradável para o nosso ouvido. O bass seguia a escala baquiana. E aí, tem a escala harmônica. Tem vários tipos de escalas. Até que chega um momento, no serialismo e do decafonismo, que eles quebram essas escalas. E aí, criam escalas novas, que são escalas que a gente não consegue, vamos dizer assim, dar uma continuidade no nosso ouvido. Elas soam estranhas para o nosso ouvido. Vocês vão ver isso no quarteto de cordas com um helicóptero. É uma coisa dissonante, desagradável para o nosso ouvido. E as vanguardas, elas trazem esse tipo de elemento, né? Assim como instrumentos diferentes. Os caminhos harmônicos não convencionais, que é o que eu falei. Reverenciar a cultura popular. Então, eles davam uma ênfase maior à cultura popular, só que através de sonoridades simbólicas reestruturadas. De que forma? Por exemplo, o birimbau dentro de uma música. O birimbau que é utilizado dentro da capoeira. Então, vamos tocar uma música e botar o birimbau nela. A representação da liberdade, a forma composicional. Então, eu vou compor de uma forma livre, sem precisar seguir um método, uma regra. Não agrega gênero. Então, é uma música tão diversificada, uma música tão livre, que eu não consigo dizer essa música é um samba, essa música é um pagode, essa música é uma MPB. Eu não consigo, porque ele mistura tanta coisa que eu não consigo dizer o que ela é, tá? E malditos, porque eles não se encaixam no mercado. Por exemplo, como é que eu vou encaixar ele no mercado de sertanejo se ele não tem um gênero? Como é que eu vou encaixar ele no mercado do funk se ele também não se encaixa nesse mercado? Então, ele não possui um mercado, ele é um maldito, tá bom? Esses artistas foram Torquato Neto, Walter Franco, que é o que a gente está estudando, Itamar Assunção, Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, Tom Zé, que é extremamente importante, é obra do Paz do segundo ano. Eu acho que vocês viram ano passado, Tom Zé, não tenho certeza. Jasma Calé e Arnaldo Antunes, que vocês vão ver esse ano com a obra do O Real Resiste. Gente, tá tranquilo? Só tem eu, Ju? Tá bom. Tudo certo. Walter Franco, um pouquinho da biografia dele. Tá tranquilo. Eu falo sobre a biografia do autor, porque olha só, o Paz, normalmente, quando ele cobra uma obra, gente, ele cobra a contextualização da obra. Então, por exemplo, quando ele cobrou o Orfeu, ele cobrou o Orfeu, mas em uma das questões perguntava sobre o Orfeu Negro. E ele não avisou que ele ia cobrar sobre o Orfeu Negro. Só que o Orfeu Negro faz parte da contextualização do Orfeu. Então, a gente tem que imaginar que o Paz possa cobrar certas coisas, tá? Então, às vezes, vocês vão pensar assim, gente, a Camila dá aula de música ou dá aula de sociologia ou dá aula de geografia ou dá aula de história ou dá aula de... Porque eu vou precisar abranger o nosso conteúdo, tá? Mas é por conta disso, porque é melhor sobrar do que faltar, beleza? O Walter Franco, o nome dele é Walter Rociano Franco. Ele nasceu em São Paulo, 6 de janeiro de 1945. Ele morreu em 24 de outubro de 2019, ano passado. Foi um cantor e compositor brasileiro. Não chegou a participar de nenhum movimento cultural, né? Nem Bolsa Nova, nem tropicalismo, mas sempre esteve na vanguarda. Ele é filho do Cid Franco. Cid Franco era poeta, escritor, radioalista, era socialista, chegou a ser deputado. A sua mãe era pianista. Foi uma família que sofreu durante a ditadura pelo fato de ser socialista. Walter Franco era vice-presidente da Abramos, a Associação Brasileira de Música e Arte, Sociedade de Recolhimento de Direitos Autorais filiadas à ECAD. E o Walter Franco, ele tinha uma sociologia, assim, de que ele era, tipo, para um lado budista, sabe? Um pensamento mais, assim, mais budista, mais zen. Ele gostava dessa coisa de olhar para dentro. E aí vocês vão ver isso durante a música. E aqui ele fala sobre a música. É a minha menina do olho continua sendo até hoje. Tem a ver com toda aquela história. Tudo que me referi, a minha participação, a minha contribuição como artista contra toda aquela repressão, contra o golpe, o sofrimento da minha família. Enfim, porque mudaram, desviaram o direcionamento da nossa história. A família Franco foi muito prejudicada. Um garoto de 24 anos na época, quando eu estava nos anos 60, teria muito a render, muito a fazer, muito para estudar, muito para isso, muito para aquilo. Mas tudo se tornou mais difícil para todos nós. Ele era formado em teatro, ele conhecia bastante de teatro, ele ia fazer direito, mas chegou um momento que ele falou ao pai dele que não era o que ele queria, se o pai dele se importava, se ele fizesse músico. O pai dele foi super a favor dele fazer música, o pai dele era radialista, acabou ajudando na carreira dele, só que ele seguiu essa carreira do alternativo, da música alternativa. Em 1972, Não Se Queima o Sonho e Pátio dos Loucos eram músicas do Walter Franco que foram interpretadas respectivamente. O Não Se Queima o Sonho por Geraldo Vandré e Pátio dos Loucos por Célia. Todas foram apresentadas em festivais e depois alicerçadas em conceitos concretistas e minimalistas, Cabeça. Gente, Cabeça, eu aconselho vocês... Quer dizer, eu acho que agora eu consigo colocar, antes eu não conseguia, agora eu consigo. Vou botar aqui para vocês rapidinho. É uma música muito doida, também acho que vocês não vão gostar, mas foi uma música que revolucionou na época. ela participou... Opa, Cabeça. Walter Franco. Foi uma música que revolucionou na época. Ela participou de um concurso da Globo, um festival da Globo, que tinha a Nara Leão, tinha o Rogério Duprat, tinha vários artistas como jurados. ela foi escolhida como a vencedora do festival, mas o público não gostava e o jurado gostava. E o que a Globo fez? Mudou o jurado e a música que foi escolhida como vencedora foi Fio Maravilha. Não sei... Porque na época as pessoas eram fanáticas por futebol e aí... Ai, acho que não vai tocar. E aí Fio Maravilha acabou vencendo o festival, mas depois a Globo chamou ele para participar de um outro festival e ele... Numa entrevista ele fala que ele não sabe se ele foi tirado do festival por conta da ditadura, né? Porque essa música fala muito sobre a ditadura também. Ouve só um pouquinho dela, não vou passar ela toda não, tá? Tá? E aí Essa cabeça, saiba que ela pode explodir Cabeça, cabeça, cabeça Essa cabeça, saiba que ela pode explodir Cabeça, saiba que ela pode Nessa cabeça, saiba que ela pode Nessa cabeça, irmão Então, gente, olha só As músicas do Ai, como é que eu volto aqui? Não, tô perdida As músicas do Então, essa música cabeça, ela é minimalista Ela traz um conceito concretista O que é o conceito concretista? Vem da literatura concretista Fica utilizando as mesmas palavras Dando as voltas E na letra, ali no papel Ela utiliza espaços brancos E ele utilizava bastante isso Nas músicas dele Se constituía como uma agressiva estrutura Polifônica O que é polifônica? De várias vozes E a que, erguida a base da superposição De recortes da letra Desse modo Torna incompreensível Então, ele pega a mesma frase E vai colocando por cima Vai dando continuidade Na mesma frase O concretismo No concretismo Movimento concretista Eles dão ênfase à vaia Porque eles dizem que é através da vaia Que o artista ganha visão, né? Então, por exemplo Os artistas que são vaiados São artistas que depois vão ser consagrados Que é através da vaia Que você consegue ganhar É, ganha visão, né? Então, eles valorizam bastante Essa questão da vaia Tanto é que em 1922 Na semana de 1922 Os concretistas Eles pagavam pessoas para vaiarem Né? Vocês sabiam disso? Na semana de arte moderna? Na semana de arte moderna Ah, tá Não, sabia não É, os artistas pagavam para ser vaiados Porque daí Quando você é vaiado O que que acontece? Os jornais Começam a lançar notícia sua E quando você vira notícia As pessoas te conhecem, né? E é Acaba sendo um truque de marketing É, então O júri aplaudiu, né? Que foi o Roberto Freire Despe Gnatari Nária Leão Júlio Medaglia E Rogério Duprá Lembram do Rogério Duprá Que eu falei dele no No Tropicalismo Ele era um maestro Que fazia arranjos Elaborados Mas a TV Globo Não premiou, né? E não tinha como Ele disputar, né? Assim Com o pessoal mesmo Em relação ao público Não tinha como Ele querer que a música dele Fosse maravilhosa Em relação ao público Que o público Gostasse Porque olha as músicas Que eram um sucesso Naquela época Águas de Março De Tom Jumbi Casa no Campo E Que era cantada Por Elis Regina Partido Alto De Chico Buarque Chuva, Suor e Cerveja De Caetano Veloso E Vou Tirar Você Desse Lugar De Aldair José Então eram músicas Fantásticas Contra essa música E cabeça Que Que ia Contra tudo Da época, né? Eu acho que ele pagou Foi o jurado Para ele ganhar Então Mas aí Teve uma Uma gravadora Que Por conta De tudo que aconteceu Que falou bem assim Não Eu te quero Você Vai ter o seu tempo Você vai escolher Tudo que você quiser Tipo assim Você vai ser O cara aqui dentro Você vai fazer O que você quiser Dentro dessa Daqui da gravadora Então É contratado Com todas as vantagens Pela gravadora Que foi a Continental Ele escolheu Como produtor O Rogério Duprá E aí As pessoas Semelham até Isso Ao caso Orson Welles Vocês conhecem O caso Orson Welles? Não 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 Tá O Orson Welles Ele trabalhava Numa rádio Ele era um Radialista Apresentava um programa Nos Estados Unidos Naquela época Não existia telefone Não existia nada Além da rádio E aí Ele teve Uma incrível Ideia De contar Uma história Que falava Sobre A invasão De ETs No mundo Lá nos Estados Unidos Que os Estados Unidos Estavam sendo invadidos Por ETs Alienígenas E aí Ele ia narrando E falando E fingindo Que estava falando Com outros Jornalistas De outros lugares E aí E as pessoas Começavam a entrar Em choque Tentando ligar Para a família Para saber Se estava tudo bem E era tudo mentira Só que não tinha como Saber se era verdade Porque Porque a única A única fonte De informação Que as pessoas Tinha Era o rádio Imagina O William Bonner Falar para a gente Assim Pessoal Hoje Desceu lá Em Minas Gerais Um OVNI Todo mundo acredita Porque o William Bonner Está falando Então é verdade Só que foi Uma brincadeira Que ele fez E aí As linhas telefônicas Começaram A ficar congestionadas Aconteceu Um caos Nos Estados Unidos E aí Ele foi contratado Por uma Por uma Como é o nome Eu até anotei aqui Para não esquecer Gente Por uma companhia Para gravar O Cidadão Kenny Porque Porque foi fantástico Tanto é que Depois desse caso Dele As rádios Eu não sei Se vocês percebem Toda vez que Por exemplo Pânico Pânico no rádio Se você está assistindo Lá Jovem Pan E está falando rádio Aí toda vez Eles anunciam assim Agora nós estamos aqui Transmitindo uma entrevista Com fulano Aí dá entrevista Daqui cinco minutos De novo Estamos aqui Transmitindo uma entrevista Com fulano Tem que ter O tempo todo Falar o que está acontecendo Tá Por conta disso Por conta do Orson Welles Porque ele não falava Que era um programa Uma brincadeira E isso fez com que As pessoas acreditassem Que fosse verdade Quando na verdade Era só uma brincadeira Depois a gente A gente fala um pouquinho a mais Porque a gente está ficando Sem tempo Lançado em 1973 Recebeu o título De ou não Ah tá Mas a referência Do Orson Welles É porque O Orson Welles Não tinha Não tinha Ele não tinha habilidade Em cinema Foi só por conta disso Tá Assim como O O Walter Franco Foi chamado Pela Continental Sem ser um cara Que Que tinha Que as pessoas gostassem E aí Essa relação Que fizeram Lançado em 1973 Recebeu o título Ou não O álbum dele Tá Mais ousado Projeto sonoro Autoral Inclusive em nível De vanguarda Internacional Enquanto aqui no Brasil Ele era discriminado As pessoas não gostavam dele Internacionalmente Ele era aplaudido Ele era gostado Inclusive ele recebeu Elogio Do John Lennon Tá Esse foi o álbum Com uma mosca Na capa Né E a música é essa Me deixe mudo Eu vou Colocar Enquanto a gente lê Começa bem baixo Mesmo Vocês não vão ouvir Mas daqui a pouco Melhora Então Obrigado. 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 Pessoal, são seis minutos de música, eu vou dar uma acelerada aqui falando mesmo, tá? Mas deu pra vocês entenderem aí o contexto. Ele começa bem baixinho, falando a música. E aí a música vai sair dessa forma aqui. Ele começa balbuciando, como se fosse soluço, com somente o violão acompanhando. Depois, no meio da música, a gente vê que as vozes duplicam, o violão ganha um pouquinho de força, aparece um arpejo ali. O que é um arpejo? É uma sucessão de notas de um acorde e surge também uma percussão, um bumbo. E aí a música realmente acontece e a gente consegue entender todas essas palavras aqui. Não me pergunte, não me responda, não me procure. Só que ele vai falando de uma forma pausada. Essa forma pausada a gente chama de estacato. O estacato é você acentuar essas palavras. Não me pergunte. É como se você reduzisse essa palavra, tá? Pra poder dar um destaque nela. É destaque o que a gente chama. É utilizado dentro da música. Depois, quando eu mostrar pra vocês partitura, eu vou mostrar como é que a gente mostra um estacato dentro da partitura. E aí, então, ele faz uso desse estacato na música. E é a música que mais tem silêncio dentro do Brasil. Deixa eu ver. Ela foi gravada em 1972. Depois que essa música chega no ápice, né? Que é esse ápice aqui, ela volta a ficar de novo, né? Como estava no início. Vão sumindo as palavras, os fonemas, ficando só o violão, tá bom? E aí, ela foi gravada em 1972 e lançada no ano seguinte. Foram feitas outras gravações, né? Ela foi regravada pelo Chico Buarque, pelo Leno. E ela foi regravada também pelo Walter Franco novamente. Só que em outra versão, completamente diferente. Só que a versão que o Paz quer é essa, tá? Então, não se preocupem com as outras versões. Porque as outras versões, elas não são planas. O que é plana? É isso que a gente tem aí. Ela segue uma melodia reta. Ela não altera. Nas outras, a melodia muda, tá? A original, então, ela é de 1973. O tempo é de 6 minutos e 43 segundos. O compasso é ternário. Ela é acusticamente desnivelada em função da circunstância de que a melodia, a harmonia, as letras não são nos períodos inicial e final da faixa, fragmentados por várias pausas. Então, existem várias pausas. A música e texto são pontuados por buracos de silêncio, né? Que é em relação ao estacato. Eu vou resumir aqui pra vocês, tá? É o estacato que nós já falamos. A execução com quatro notas. Então, o violão usa quatro notas, tá? Ali pra fazer aquele acompanhamento. A primeira vista se figuram soltas em fase de uma lacuna de silêncio. Isso daqui tá falando a respeito do início da música até o ápice dela, né? Que chega naquela parte que a gente consegue entender e depois que ela volta a fazer grunidos, sussurros, imitações de soluços. Tá bom, vamos passar. Aqui, preceitos sobre o vazio. Então, olha só, a filosofia dele, né? Desse tal de Sching. O Walter Franco se confessa a feita. Então, por isso a questão do silêncio, né? De você olhar pra dentro de si. Mas também a questão da ditadura, de que você não podia se pronunciar, de que você deveria engolir calado. Aí a música sem qualquer pontuação, a letra da música sem qualquer pontuação, sem diferenciação de versos ou estrofes, aparece pontuar assim para um estátua de maior importância conferida a interpretação musical. E a sua audição, ela dá mais, né? Enfase a musical e a audição. Então, assemelha-se aos poemas do dadaísmo, ostentando características suficientes para que possa qualificá-lo como autêntica anticanção. Então, o que é uma anticanção? Música de protesto. Apareceu pra vocês, anticanção é uma música de protesto. Aqui a gente fala sobre o silêncio, já que é uma música que aparece bastante silêncio. Vocês já ouviram falar em John Cade? O John Cade, ele foi um artista lá da época dos anos 50, ele inventou a peça 4 e 33, ele chegou em frente ao piano, era um artista famosíssimo, da música clássica, reconhecido mundialmente, ele sentou em frente ao piano, todo vestido a caráter, e foi tocar. E as pessoas esperavam que ele tocasse. ele ficou 4 minutos e 33 minutos em silêncio. Quando deu o tempo, ele levantou, agradeceu e foi embora. As pessoas ficaram chocadas, revoltadas, vaiaram ele. Mas o que ele quis dizer com isso? Que o silêncio faz parte da música, que o silêncio também é importante. e aí é isso que ele quis trazer, ele quis inovar dentro da música, ele quis fugir do que era comum dentro da música. Então, aqui, possui uma força má, pois carrega toda a ideia de uma explosão de criatividade que somente o silêncio pode dar à música. A música vem do silêncio de acordo com o Cage. E o que ele fala? Ele fala, aquele momento não era só de silêncio, aquele momento tinha música, era a música ambiente, era o cochicho entre as pessoas, era o barulho que vinha de fora do auditório. Então, é isso, tá? Gente, o slide vai ficar no class, então, depois vocês deem uma lida, tá? Porque eu vou precisar passar rápido, porque já deu a hora. Aqui o cálice é uma referência, né? Então, olha aí o Paz fazendo uma interdisciplinaridade entre as próprias obras. O cálice era o quê? Era uma música de protesto também, né? Uma canção de protesto, que serviu para quê? Para ludibriar a cestura imposta na época. E o cálice, ele não tinha só um... A palavra não servia só para simbolizar o cálice, né? De beber o vinho lá, mas também de silêncio e essa coisa do silêncio. E dadaísmo, vamos falar sobre dadaísmo. É uma arte de vanguarda. Aí, a Mona Lisa com bigode, do Marcel Duchamp. Artistas plásticos, Marcel Duchamp, Man Ray, Francis Picabia e Max Ernest. O mais radical dos movimentos da vanguarda europeia. Foi criadas por poetas, né? O dadaísmo. O dadaísmo surgiu... Assim, o nome Dada foi retirado do dicionário. Eles abriram o dicionário, estava lá Dada, que significava cavalo de madeira. Ah, então vai ser isso. Por quê? Não, uma coisa aleatória, que não tem significado nenhum. É isso que a gente quer. Uma coisa aleatória, que não significa nada. Vamos fugir de qualquer padrão, de qualquer coisa, que a gente quer revolucionar. Então, vai ser isso. Vamos negar qualquer coisa. Então, é a estética do absurdo, do incoerente, do ilógico, do surreal. E ele se difundiu através da revista Dada, né? Através da literatura. A base do dadaísmo é a descrença absoluta, a ausência de lógicas e de regras, a destruição também é uma criação. Então, a gente tem aqui a Monalisa, que foi destruída através do bigode. A gente tem do Marcelo Duchamp, aquele mictório que foi para dentro de uma sala de exposição, de cabeça para baixo, assinado. Ou seja, qualquer coisa é arte, qualquer coisa é arte. Basta que alguém famoso tenha assinado e colocado dentro de uma instituição. Aquela brincadeira que todo artista fala, né? Que o pessoal da manutenção foi arrumar o museu e esqueceu a escada lá. E aí, abriram o museu, as pessoas estavam analisando a escada. Então, só por estar dentro de um ambiente, aquilo ali é arte. Então, as pessoas perderam a noção do que era arte, sabe? Não tem mais um... O que é arte para você? Não tinha mais isso. A negação da tradição social e artística, a destruição e a anarquia dos valores e formas é um terrorismo cultural. Entre 1921 e 1922, o movimento dadaísta chega ao fim, mas ele traz outros movimentos, né? Ele deixa uma sementinha para os outros movimentos, que foi o surrealismo, arte conceitual, pop art e expressionismo abstrato. A característica da literatura, vou dar uma lida porque interessa, né? Para as nossas letras, é rapidinho. A agressividade verbalizada, a ordem das palavras e incoerência, o banalismo da rima, da lógica e do raciocínio, o protesto contra a guerra, o capitalismo e o consumismo, a incorporação dos diversos materiais, caráter pessimista e irônico, principalmente em relação à política, utilização das diversas formas de expressão, como a fotografia, poesia, músicas, sons e por aí. Então, aqui é uma receita para você fazer um poema dadaísta, né? Você vai lá, recorta uma matéria do jornal, recorta as letras, mistura num saco, tira cola de forma aleatória e você fez um poema dadaísta. Então, vocês veem, o dadaísmo é você fazer o caos, é isso que eles queriam, tá? Tá aí Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Joaquim Manuel, artistas plásticos brasileiros, Flávio de Carvalho e Ismael Neri. Tem as fotos aí das obras deles, a música concreta, que nós... Meu Deus, tá muito em cima do horário, não tá, Lucas? Vou deixar para falar então depois. Ou dá para terminar 10 minutos? Pessoal, 10 minutos, vocês esperam? Mais ninguém? Tudo bem, eu te falo. É rapidinho. Tá cansativo, né? É rapidão, tá? Ó, então, a música concreta, ela vai partir também da literatura, tá? Em 1952, surgiu esse movimento literário, com marco na revista Noagandres, fundada pelos poetas D.S. Pignatari, Augusto de Campos. O poema não é só combinação de palavras e significados, os poemas não discursivos, temas contemporâneos, que é a industrialização, o crescimento urbano, porque é o que estava acontecendo naquela época, né? Era a comunicação de massa, o design. E aí, o uso de... Tudo isso, gente, eles estão ligados, tá? Dadaísmo, concretismo, por quê? Eles vão surgir após a Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, nós temos isso, industrialização, crescimento urbano, comunicação em massa, design, a arte não sendo mais pensada da mesma forma, antes os artistas faziam arte por prazer, agora eles fazem arte para vender, as pessoas não compram mais arte porque acham belas, as pessoas compram arte para dizer que tem uma arte, porque é caro, porque tem valor, porque é um bem de consumo, tá? Aí, o uso de fonte, são disposições das palavras nas páginas, poema, objeto, então, poema, objeto, é, por exemplo, sabe quando eles fazem, por exemplo, poemas em formato de caracóis, poemas que têm espaços em brancos, assim, deem uma olhada, deixa eu... achar aqui, é mais fácil. Ai, meu Deus. Olha só esse aqui. Isso daqui faz parte da poesia concreta, tá? Por exemplo, beba Coca-Cola. É a repetição da palavra, a palavra que vai... a mesma palavra que vai modificando ao mesmo tempo e vai ter nos espaços, ó, beba Coca-Cola, babi-cola, beba Coca... babi-cola-cola... e aí vai, né? Tem até uma música, quem quiser ver, é bem legal, a música é beba Coca-Cola ou moteto em ré maior. A exploração dos aspectos sonoros, visuais e semânticos dos vocábulos. Então, ali, naquela ali, vocês percebem, tem uma exploração da língua, né? dos vocábulos, o neologismo e os termos estrangeiros, a decomposição das palavras, então, o baby, por exemplo, né? Uma palavra estrangeira, a possibilidade de múltiplas leituras e eliminação do verso. Os compositores que fazem parte dessa... desse movimento concreto, Walter Franco, que se destacou em 1970, Arnaldo Antunes, é o nosso... a próxima pessoa que nós vamos estudar em 1980 e Adriana Calcanhoto, infelizmente, ela não aparece em obra do Paz, mas ela vem, né? Na década de 90 e é um modo econômico de escrever sintético e influenciado pela poesia concreta. Além da música popular, também a música erudita se inspirou, né? Que é o Beba Coca-Cola. E nessa música nós temos diferentes timbres, daí surge a tropicália, né? Desse movimento concreto surge a tropicália com sonoridades experimentais, a tropicália nós já vimos. E, assim, nesse período mais atual, em 1986, os titãs gravaram uma música que foi escrita pelo Arnaldo Antunes, que é o quê? Que ela explora nessa questão do circular, que você não sabe onde termina e onde começa a música, do que ele quer falar. Deixa eu colocar aqui rapidinho uma música para vocês. O quê? Eu não sei usar esse teclado. e aí e aí Vou acelerar aqui. O que não é o que? O que não pode ser que não é o que não pode ser que não. O que não pode ser que não é o que não pode ser que não é o que não pode ser que não é. Não é o que não pode ser Não é o que não pode ser Não é o que não pode ser Eu vou ver se eu acho aqui Ah, gente, achei Esse é o moteto do Coca-Cola que eu falei pra vocês de ré maior Dentro da música erudita, o concretismo dentro da música erudita Ah, gente, achei Ah, gente, achei Ah, gente, achei Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês Alguém tem alguma dúvida sobre... Ai, eu não consigo ver o que a gente falou Sobre música concretista, sobre dadaísmo Sobre o que quis dizer a música Me Deixe Mudo, sobre o silêncio, sobre essa questão de ser música erudita, música popular, música de massa... Não, entendi Tranquilo Ramira, obrigada por participar da aula Eu e você hoje aqui De nada Pessoal, mais alguém? Vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem sugestões também pra aula ficar mais dinâmica, é porque eu me sinto presa, não sei como melhorar de forma virtual... Felipe, Beatriz... Pra mim tá tranquilo... É porque não tem muito o que fazer pra ser mais dinâmico, né? Eu acho virtualmente assim... Tá bem tranquilo... E o trabalho, gente, quem tiver alguma dúvida pode me procurar, não precisa ser uma coisa de outro mundo, tá? Pode ser uma charge, pode ser vocês cantando, pode ser uma foto, sei lá... Pensa numa coisa bem artística, sabe? A gente pode fazer então uma charge? Pode, pode fazer uma charge Ah, então... Tá bom, obrigada Nada E eu desejo que vocês tenham uma boa quarentena, pra qualquer coisa eu estou à disposição, quem quiser conversar estou à disposição também, tá? Por e-mail, quem precisar de outros contatos também pode me pedir E é isso, estamos juntos, teremos a tutoria, hoje começam as tutorias, a Mara vai mandar pra vocês o calendário, já mandou, não tenho certeza E também vai ter atividade agora à tarde, né? Pra vocês Tá bom, Camila Tá, e aqueles conteúdos sobre teoria musical, vou deixar pra quando a gente retornar, tá? Porque eu achei que a maioria dos alunos ficaram com dificuldade em fazer sozinhos Mas, então, vou tentar acelerar o nosso... nossas... nossas aulas do Pais, nossas obras do Pais online, pra gente focar na teoria musical aqui em sala E pronto, vai ser assim Professora Oi É, queria esclarecer uma dúvida, se lembra aquele poema que enviai pra senhora? Fui verificar Ele ficou legível, a senhora conseguiu entender? Porque Quando eu fui editar ele ficou meio esbranquiçado, eu não sei se a senhora percebeu isso Oi Milena Não, eu consegui ler Por isso que eu achei que você não tinha feito Eu achei que você tinha pego da internet Porque Sabe? Parecia algo retirado da internet E ficou muito bom, parabéns Eu gostei bastante Mas eu consegui ler Aliás, todos os trabalhos que eu tenho recebido estão de parabéns Alguns alunos precisam só ficar atentos ao português, tá? Vocês estão deixando algumas coisas passar Mas, no mais, vocês têm uma criatividade excelente Estou gostando muito Ok, obrigada Obrigada a vocês E pessoal, não deixa pra mandar quando a gente voltar, tá? Porque nós queremos Pois é, ele não tem prazo, né? Ele não tem um prazo específico aquele trabalho Então, a Mara agora, ela estipulou que vocês têm até o dia 8 para enviar todas as atividades, né? Para terminar as atividades Ah, tá, então eu vou ter que procurar ele, que ele tá lá no fundo, né? Isso, tá, tá lá no fundo Então tá, então eu vou procurar e te mando Por lá mesmo, né? Isso, é pelo meu e-mail, tá? Eu deixei o e-mail lá, quando eu expliquei, eu deixei o e-mail E vocês podem mandar para o meu e-mail Que aí eu vou mandar para a professora Tainara e o professor Salvador Tá bom Tá bom, então, gente Obrigada, bom amor para vocês Bom descanso, beijo Para você também, professora Tchau, professora Tchau, tchau